Entre músicas como Então é Natal e Hoje a Festa é Sua, e especiais como o do Roberto Carlos, o mês de dezembro também traz muitas novidades de séries pra gente poder assistir ainda nesse ano de 2023. Então vem comigo descobrir as principais novidades do último mês do ano. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é Uma Série. Eu sou o Luke, vindo pela última vez em 2023 trazer novidades pra vocês. E eu já deixo um pequeno aviso aqui que esse mês está mais fraco em relação aos anteriores. Então temos pouquinhas produções, mas algumas delas muito aguardadas, então o fim de ano ainda promete coisas muito boas. Se você já está criando aí uma expectativa, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Vamos começar lembrando que primeiro as séries de canais norte-americanos e de streamings que não tem tanta novidade assim, tem uma ou duas coisas, e depois eu vou separar por cada um dos streams que liberaram as suas novidades do mês até o momento da gravação desse vídeo, que está sendo agora terça-feira, meio-dia e meio, né? Terça-feira é dia 5. Então assim, tinha tempo suficiente, mesmo assim tem alguns streams que ainda não liberaram, por isso que eu vou ficar de fora hoje. Vamos começar então com os canais norte-americanos, começando lá no dia 1º que estreou a 3ª temporada de Power Book 3, Raisin Cannon, pelo canal Stars, e também no dia 1º estreou a 3ª temporada de Cici, lá pelo canal TCL da Alemanha. Ainda nessa semana, dia 7, estreia a 2ª temporada de Los Enviados, pela Paramount Plus, mas para o final do mês, dia 20, talvez a mais aguardada do mês, é a Percy Jackson and the Olympians, ou Percy Jackson e os Olimpianos em português. Essa é uma nova série da Disney Plus que vai adaptar a saga de livros do Percy Jackson, que traz o jovem Percy Jackson, depois que ele descobre que é um semideus, filho do deus dos mares, Poseidon, e ele acaba se juntando ao sátiro Grover, e a jovem Annabeth, que é filha da deusa Athena. Eles se juntam num acampamento meio-sangue, um lugar para adolescentes como ele aprenderem a lidar com seus próprios poderes. Ao tentar impedir uma guerra entre os deuses do Olimpo, o Percy Jackson é acusado por Zeus de ter roubado seu precioso raio, e agora ele precisa encontrar esse raio de Zeus para restaurar a ordem no Olimpo. No dia seguinte, dia 21, estreia a 2ª temporada de Doctor Death, pelo canal Peacock, e no dia 23, estreia a 2ª temporada de The Night Curse, ou Tribunal Noturno, pelo canal NBC. E assim, eu posso não ser um grande fã dos livros, até porque eu nunca li, mas eu tô muito na expectativa alta desse Percy Jackson aí dessa série, porque eu assisti os filmes e gostei, e a galera fala que é horrível, que não tem nada a ver com os livros, imagina uma coisa que vai ser mais fiel, mais bem trabalhada e com um orçamento maior. E as primeiras impressões de uma galera que já assistiu ali os primeiros minutos do primeiro episódio foram excelentes, então assim, a expectativa tá lá, ó, lá em cima, tá vendo aqui? É que não dá pra vocês lerem, mas tá lá em cima a expectativa. Agora vamos começar com a divisão dos streamings, começando pela nossa brasileira Globoplay, que tá trazendo até que bastante coisa. Por exemplo, no dia 1º estreou uma nova série chamada Betinho, no fio da navalha. Depois de 7 anos exilados durante a ditadura militar, o Betinho volta ao Brasil disposto a lutar pela justiça social. Mas tendo hemofilia, tuberculose e até HIV, o Betinho luta contra a urgência de quem sabe que tem pouco tempo pra deixar um legado e cria um dos maiores movimentos solidários que o país já conheceu. Porém, tem dificuldade de cuidar da própria família e conciliar-se com o filho de que se separou durante anos de exílio. Ainda nessa semana, dia 6, estreia por aqui também a segunda temporada de From, ou origem em português. No dia 13, vai chegar por aqui as quatro temporadas de Mr. Robot, Sociedade Hacker. Aqui, o Elliot é um jovem programador que tem ansiedade social e faz do ato de hackear a principal maneira de se conectar com as pessoas. Sua vida sofre uma reviravolta quando ele é recrutado pra destruir a corporação corrupta pro qual trabalha enquanto ele finge protegê-la. Mais lá pra frente, no dia 19, estreia a terceira temporada de O Clube das Divorciadas. Um pouco depois, no dia 26, chegam por aqui as sete temporadas de Medium, que no Brasil a gente conheceu como A Paranormal. Nessa série, a gente acompanha a Alison, que usa o seu dom paranormal pra entrar em contato com os mortos e solucionar crimes que, sem a ajuda deles, seria impossível. E, em seguida, no dia 27, estreia a segunda temporada de I Hate Suzy, ou O Dilema de Suzy, em português. Essa vai ser uma ótima oportunidade pra mim terminar de assistir Mr. Robot, que só assistia as duas primeiras temporadas e, mano, era tão boa, só que eu acabei esquecendo, deixando de lado, esqueci de continuar. Então, quem sabe eu retomo agora. Agora não, porque eu tô sem tempo. Mas é uma ótima série, fica aqui a recomendação. Assim como a série Medium também, né, a Paranormal, que era uma série que eu assistia lá quando passava de madrugada nesse BT, era muito legal. Então, se você tá procurando uma nova série policial, uma pegada um pouco diferente, essa é uma ótima recomendação pra você. Agora, saindo da Globoplay, vamos para a HBO Max, que muito em breve vai se tornar apenas Max aqui no Brasil. Mas, por enquanto, ainda HBO Max. No dia primeiro que já passou, estreou a terceira temporada de Pagan Peak. Agora, nessa semana, dia 7, estreia uma nova série alemã chamada Boom Boom Bruno. O Bruno não é um policial qualquer, ele é o Boom Boom Bruno, o cowboy do distrito. Tudo por aqui tá sob o controle dele, os criminosos, as prostitutas, o seu próprio chefe. Agora, ele tá muito empolgado também com o seu novo parceiro, o Mark, que cabe a ele ensinar pra esse garoto inseguro a ser um homem de verdade. Mas, quando uma drag queen é encontrada morta no seu gramado, tanto o Bruno quanto o Mark precisam lutar contra os seus próprios preconceitos e lidar com a resistência vinda de todos os lados pra resolver esse caso. Agora, sem data, mas ainda chega nesse mês aqui pela HBO Max, temos a quarta temporada de Miracle Workers, que é a última temporada da série, e também chega ainda nesse mês todas as temporadas de The Middle, que no Brasil ficou conhecido como uma família perdida no meio do nada. Nessa série, a gente acompanha os contratempos diários de Frank, uma mulher de meia-idade, casada e com uma família semi-disfuncional, e também as suas tentativas de sobreviver à vida em geral na cidade de Orson, em Indiana. Eu vou dizer pra vocês que eu conheço muita gente que ama essa série The Middle, mas eu tenho muito preconceito com ela porque eu nunca gostei do nome, vocês acreditam? Eu mesmo, quando eu falo isso em voz alta, eu percebo que é uma grande besteira, mas me incomoda uma série que se chamava The Middle, só isso. Duas palavrinhas, se tornou uma família perdida no meio do nada. Me parece muito um negócio de sessão da tarde que nunca me despertou interesse, apesar de eu já ter visto uma coisa aqui e outra ali na época que passava na TV aberta no SBT. Quem sabe um dia eu quebro meus preconceitos e dou uma chance pra essa série, que eu tenho certeza que deve ser muito boa, senão eu não teria tantos fãs por aqui, né? Agora vamos pra Prime Video, que tem apenas dois lançamentos principais pra esse mês. É bem pouquinho se a gente for comparar com o que ela vinha apresentando todos os meses até aqui, né? Mas mesmo assim prometem ser duas séries muito boas. Uma delas já é muito conhecida, é a segunda temporada de Reacher, que vai chegar no dia 15, e no dia 20 estreia uma nova série chamada Los Farats. Essa é uma trama que acompanha o Oscar, que sonha em montar uma academia. Ele acaba por entrar no mundo da Costa del Sol, tudo por causa dos Farats, uma família que oferece estrutura, futuro, mas com o mais inesperado dos negócios, o tráfico de armas. Essa vai ser uma série fácil de assistir porque tem rostos conhecidos no elenco, tem gente de La Casa de Papel, por exemplo, porque é uma série espanhola. Então já é uma série que dá pra você despertar o interesse ali, pelo menos dar uma chance pra ela. E pra fechar o vídeo, vamos para ela, a Netflix. Sim, já estamos chegando no finalzinho do vídeo. E como eu disse, vários streamings não lançaram, pelo menos eu não encontrei os seus lançamentos nesse mês de dezembro, que muito provavelmente eles vão lançar assim que eu postar esse vídeo, porque todo mês acontece isso. Então antes da gente fechar esse vídeo com as produções da Netflix, já se inscreveu? Já deixou seu like? Aproveita e faz isso agora se você ainda não fez. Vai lá me seguir no Instagram, arroba meu vídeo é uma série, underline. Segue a Bia também, arroba Maria Pontilhado, onde ela faz camisetas e blusas bordadas, como essa aqui, de Super Nerd que eu tô usando, e ela entrega pro Brasil inteiro. E aproveita pra conhecer meu curso também, Formatando com Excelência. Ensino várias coisas muito legais lá, e tem um cupom de desconto tudo aqui na descrição. Agora vamos lá para as produções da Netflix, que também no dia 1º já chegou por aqui a segunda temporada de Sweet Home. Nessa semana, dia 7, estreia a segunda temporada de Eu Odeio Natal, e também nesse mesmo dia 7, estreia uma nova série chamada My Life with the Walter Boys, ou Minha Vida com a Família Walter. A vida de Jackie Howard é interrompida por um acidente esquisito, ela é arrancada de sua casa e tem que recomeçar em um rancho no Colorado, com o seu tutor e uma família de 12 meninos. Um pouco mais pra frente, no dia 11, chega por aqui uma série coreana chamada Beleza Verdadeira. Uma garota do ensino médio alcança a fama de garota bonita em sua escola, depois de dominar a arte da maquiagem através do YouTube. Mas não vai ser tão fácil assim manter as aparências. Mais pra frente, no dia 14, estreia a segunda temporada de Asas da Ambição, e também nesse mesmo dia estreia a segunda parte da sexta e última temporada de The Crown. Em seguida, no dia 15, estreia uma nova série sul-africana chamada Ah, o Natal. Solteira aos 30 anos, atando mente pra família dela dizendo que tem um namorado. Agora ela tem 24 dias pra apresentar alguém na noite de Natal. Será que ela vai conseguir? Ainda no dia 15, também chega por aqui a série Yellow Jackets, que traz jogadoras de futebol muito talentosas do ensino médio, que acabam se transformando em um clã de meninas selvagens depois que o seu avião cai em uma região inóspita. Anos depois, elas descobrem que o que começou na natureza selvagem tá longe de acabar. E indo mais pra frente, aqui no mês de dezembro, lá no dia 22, estreia uma nova série chamada A Criatura de Gieng Seong. Não faço ideia se eu pronunciei certo. Mas é uma série que se passa lá em Gieng Seong, em 1945. Na sombria era colonial de Seul, um homem e uma mulher lutam pra sobreviver, enfrentando um monstro nascido da ganância humana. Mas pro finalzinho do mês, ou melhor, pro finalzinho do ano, no dia 29, estreia por aqui a nova série chamada Berlin, que é um spin-off lá de La Casa de Papel. Aqui a gente acompanha o Berlin se encontrando com um grupo em Paris pra planejar uma de suas missões ambiciosas, roubar 44 milhões de euros em joias em apenas uma noite. E pra encerrar o ano de 2023, no dia 31, estreia uma nova série coreana chamada De Volta às Raízes. Depois de um escândalo desastroso, uma fotógrafa volta à sua cidade natal e reencontra um amigo de infância, reacendendo a chama de um antigo romance. Agora, como um fã de La Casa de Papel, que assiste desde a época do lançamento, eu confesso que eu não estou tão empolgado assim pra Berlin. Eu acho que vai ser uma ótima série e provavelmente eu vou assistir. Porque é um personagem cativante, é aquela história de roubo e não sei o quê, e vai dar um monte de coisa errada no caminho, e o que é muito legal da gente acompanhar. Só que tirou um pouco o peso de rever o Berlin quando eles reviveram ele. Reviveram não, né? Mas continuaram trazendo ele em todas as temporadas seguintes depois que ele morreu. Então não deu pra gente chorar a morte dele, não deu pra sentir saudade. Pra mim já tinha sido um erro lá. Agora pensa comigo. Se eles tivessem mantido o Berlin morto, ele não tivesse mais aparecido em nenhum momento, a gente tivesse sentido falta dele, e agora ele ressurgiria com seu spin-off, que obviamente se passa antes de La Casa de Papel. Mano, seria incrível, mas eles perderam o potencial dessa força. quando eles trouxeram ele de volta em todas as outras temporadas, ainda que como lembrança. Mas eu não acho que me torno um hipócrita falar isso e assistir a série, e depois, quem sabe, até elogiar se eu realmente gostar. Então chegando no final desse vídeo, eu posso dizer que eu quero assistir Berlin, mas eu tô mais empolgado por Percy Jackson e os Olympianos, e eu quero saber de você. Qual dessas séries você está mais na expectativa, tá mais esperando pra assistir nesse último mês do ano? Deixa aqui nos comentários, e muito obrigado por ter visto o vídeo até o final. Até a próxima, valeu!